Na central de atendimento ao cidadão daqui de Campo Grande estão sendo recebidas pelo menos 800 pessoas por dia para resolver questões ligadas ao IPTU. Por isso mesmo a prefeitura decidiu fazer um plantão nesse final de semana visando ao final da data para pagamento do IPTU que é na segunda-feira. Aqui do meu lado está o secretário de Receita, Disney Fernandes. Secretário, como que vai ser esse atendimento no final de semana? Vamos fazer esse plantão no sábado e no domingo para atender todas as questões envolvendo o IPTU, como emissão de segunda via, como parcelamento de débito ou qualquer dúvida que ele tenha sobre o pagamento desse imposto. E sobre as pessoas que estão reclamando quanto ao valor do IPTU, como é que está esse movimento? Das 346 mil contas que nós enviamos, apenas 453 protocolarizaram um recurso para que faça uma revisão desse valor. E como que vai ser a fiscalização ou o confronto dessas informações? Então a partir do recurso nós temos um prazo de 60, 90 dias para fazer uma visita nesse imóvel e verificar realmente se procede essa reclamação. Em procedendo nós vamos fazer a revisão e dando novo prazo para essa pessoa pagar esse imposto com os valores revisados. Muito obrigado secretário. O atendimento vai ser só no passo municipal nesse final de semana das 8 às 16 horas. Euclides Fernandes para o SBTMS Primeira Edição.